Expectativas pós-clássico contra o Santos, sequência importante para a temporada Fala galera Tricolor, beleza? Aqui é o Liso e sejam muito bem-vindos ao canal Aqui você encontra notícias, estatísticas, análises e tudo que rodeia o universo Tricolor Feito de torcedor para torcedor E hoje vamos para a nossa análise pré-jogo contra o Everton no Chile Fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe da partida E possível escalação para o jogo de logo mais Com a vitória no clássico São Paulo e Santos no Morumbi Na última segunda-feira pelo Brasileirão É hora de pensar na sequência de jogos Mais dois fora de casa No primeiro confronto, que será pela Sul-Americana contra o Everton no Chile Uma vitória já garante a classificação para a próxima fase da competição internacional Porém, um empate já seria um ótimo resultado O que possibilitaria Rogério Senna a concentrar suas maiores forças no campeonato brasileiro contra o Fortaleza no Ceará Com esse panorama, não viajaram para o Chile Volpi, Sara e Nicão machucados Além de Rafinha, Colorado, Arboleda, Nestor, Igor Gomes, Caleri, Alisson e André Anderson Este último não inscrito na Sul-Americana Com a ausência de todas essas peças, a provável escalação será a mais reserva até agora na temporada Podendo-se dizer que serão Luciano e mais 10 Se está gostando do conteúdo, deixe seu like para dar aquela força para o canal Com a falta de meio-campistas para escalar, Senna pode optar por dois atacantes abertos nas pontas Formando um trio de ataque com Marquinhos, Luciano e Rigoni Podendo também ser uma dupla de ataque entre Luciano e Rigoni E deixando Marquinhos flutuar mais aberto nas pontas A linha defensiva poderá contar com Igor Vinícius e Reinaldo nas laterais Com Miranda e Léo no miolo da zaga Até então, nenhuma novidade Já no meio-campo, as opções podem variar Optando por dois volantes marcadores, com Luan e Pablo Maia Sendo algo inédito até então no trabalho de Rogério Ou escolhendo apenas um deles E completando o meio com Tales Costa e Patrick Sendo uma formação mais trivial, como vem acontecendo na temporada Fato é que o jogo mais importante da semana É o jogo contra o Fortaleza, no fim de semana Equipe que na temporada passada era a sensação do campeonato Mas até agora não pontuou na atual edição Podendo ser um jogo muito complicado para o São Paulo E aí, torcedor tricolor, o que achou da possível escalação? Quem você colocaria para jogar? Deixe nos comentários a sua opinião E se inscreva no canal, ativando as notificações Para não perder nenhum vídeo E ficar por dentro de tudo que rola no universo tricolor Obrigado pela sua audiência E vamos São Paulo, vamos ser campeão!